Hoje eu vou mostrar aqui o notebook Itautec InfoEi W7650. É um notebook antigo, mas ele funciona perfeitamente. Aqui eu vou mostrar para vocês como ele está funcionando. Então, enquanto ele inicializa, eu vou falar aqui as configurações dele. Ele possui 3 GB de memória RAM, um HD de 240 GB, o processador dele é um Intel Core 2 Duo, ele tem uma tela de 15,4 polegadas, ele possui o gravador e leitor de CD e DVD, ele tem também 4 portas USB 2.0, ele tem uma porta RJ11 para modem e tem uma porta RJ45 para rede. Ele tem um leitor de SD card e o sistema operacional instalado é o Windows 7 Ultimate e vem com o pacote Office Pro 2016. Bom, então para a gente fazer a conexão com a internet, eu vou utilizar aqui esse adaptador RJ45 para USB, porque eu não consegui atualização para a placa de rede dele e esse equipamento vai junto aí no pacote. Então, aqui nesse caso, é só conectar o cabo de rede e você vai ter a internet. Aí, como vocês podem ver, já reconheceu aqui ó, aqui eu instalei o mouse externo, só para facilitar a gravação. Ele está fazendo a configuração e pronto, está aí, deu a mensagem de pronto para uso. Muito bem, então, agora para a gente verificar aqui a performance desse notebook, eu vou abrir aqui o navegador Chrome e dentro do navegador nós vamos escolher aqui um canal, lógico que eu vou abrir o canal Zona do Saber. E por falar nisso, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e compartilhe o vídeo, beleza? Assim você vai ajudar bastante o canal. Então vamos lá. Aqui na tela principal, nós vamos selecionar um dos vídeos aqui para a gente verificar a performance desse notebook. Então vamos procurar um vídeozinho aqui, eu acho que o da torneira é um bom para a gente verificar. Vamos ver se eu consigo encontrar ele aqui. Visite aí o canal, deixe seu like e compartilhe, hein? É muito importante para nós aqui. Pronto, esse aqui ó. Esse aqui está com 108 mil visualizações, é um vídeo bem rapidinho. Mas também a gente só vai mostrar aqui bem pouquinho dele, só para a gente verificar aqui a performance desse computador. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos ver a torneira com um meio flexível que não... Lembrando que paralelamente está fazendo a gravação da tela, então ele pesa um pouquinho mais. E está desse jeito aí. Ela tem uma característica que a carrapeta dela é de cerâmica. São discos de cerâmica que fazem a vedação da torneira. Olha só o estado dela. Aí muito bem, é só uma préviazinha para a gente ver o vídeo. Vamos ver se a gente consegue arrumar outro vídeo. Esse aqui do ventilador também é muito procurado. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje esse vídeo aqui é para mostrar como tirar o barulho do ventilador Arno VX10 com controle remoto. Esse é um ventilador. Tá aí, mas o que interessa não é isso. Nós vamos agora para a parte que interessa, que é as configurações do computador. Para isso a gente vai clicar aqui ó, na pastinha do Windows Explorer. E aqui a gente vai em computador e clica com o botão direito e pede propriedades. E aqui aparece aqui ó, a edição do Windows. Que é como eu disse, é um Windows 7 Ultimate. Ele é de 2009 né. E está instalado também o Service Pack 1. Aqui ele está mostrando o processador dele, que é o Intel Core 2 Duo, de 2 GHz. Ele está com a memória RAM instalada de 3 GB, conforme eu havia dito. E o sistema operacional dele é de 32 bits. Eu não sei se ele consegue rodar uns 64 bits. Depois aí é bom quem adquirir né, fazer um teste. E aqui ele tem o nome do computador como Winfoway W7650. Isso é relevante para a rede tá. E o grupo de trabalho onde ele está instalado é o Work Group. Isso também tudo é configurável depois aí para você. E aqui ó, é o ID do produto. Ou seja, é um Windows original, instalado Windows original. Tá, então ele vai pegar todas as atualizações automaticamente. Sem você se preocupar em ser bloqueado por conta de software pirata. Beleza? Bom, então vamos partir agora para uma parte mais técnica. Que eu quero mostrar para vocês. A placa desse computador. Então, estou desconectando aqui tudo direitinho. O adaptador. O adaptador modem RJ para USB. Desconectar o mouse. Desconectando a fonte de alimentação. E nós vamos agora abrir este danadinho aqui ó. Primeiramente, este compartimento aqui é o compartimento do HD. Vamos lá. Você pode perceber ó. Vou montar de novo aqui. Que tem um chanfrozinho aqui. Exatamente para você poder levantar a peça. Tá. Aqui é o HD. Ele tem uma borrachinha aqui. Que não deixa ele se soltar ó. Essa borrachinha. E aqui você puxa para trás e levanta. Tá aí o HD. O HD do notebook. Tá aí ó. Modelo HM251JI. Ele tem 250 GB. É um HD Samsung. Serial ATA. Certo? Funcionando. 250 GB. Estelação novamente. É só você colocar aqui. Empurrar. Até conectar. E depois vem com a borrachinha. Agora vamos aqui para esta parte maior. É onde você tem acesso a placa e as outras placas. Então. E aí para você levantar. Você só encaixa a chave de fenda aqui ó. Pronto. Não precisa forçar nada ao redor aqui. É só aqui no chanfrozinho aqui ó. Bem devagarzinho. Ele já levanta. E é só você puxar. Tá aí. Tá pronto. Aqui caiu o outro parafuso grande ó. E ficou o parafuso do meio ali aí. Então aqui a gente tem acesso a toda a placa de circuito aqui do computador. Tá? Então o que que a gente tem? Aqui a gente tem a plaquinha do Wi-Fi. Ela tá ligada aqui ó. Tá vendo? A plaquinha do Wi-Fi. Aqui nós temos as duas memórias. Vamos tirar ela para você ver aqui ó. Então aqui a gente tem uma memória DDR2-800 de 2 GB. 2 GB. Então vamos ver aí. E no outro banco. A gente tem a mesma memória só que de 1 GB. 1 GB DDR2-800. Certo? Essa placa ela só comporta 3 GB de memória. Ela não consegue gerenciar mais do que 3 GB. Infelizmente. Certo? Então aqui a gente tem o cooler do processador e do chipset. Aqui o chipset. Aqui o processador. E o coolerzinho. Como você pode ver essa placa ela nunca foi mexida. Todas as conexões e soldas são originais. Vamos tirar aqui por exemplo. A bateria. A bateria 11.1 volts. 4.400 mAh. E o que eu quero mostrar ainda. É a bateria da BIOS. Do CMOS. Ela está bem escondidinha aqui ó. Eu vou mostrar para vocês agora. Aqui a placa. Está ela ali ó. Olha lá. Então aqui está a bateriazinha da CMOS. Ela é presa aqui só com uma fita dupla face. E lógico que você tem que desconectar depois né. Então para você substituir. Você tem que tirar. Toda essa tampa aqui. Do notebook. E é o que eu não vou fazer. Porque eu não quero tirar. Muita originalidade dele. Ele quanto mais original melhor né. Então é isso. Vamos remontar agora. Botar tudo de volta no lugar. Aqui ó. Aí aqui ó. Você tem as presílias. Cuidado para não quebrar. Você encaixa assim. Em ângulo. É só empurrar. Que ela vai. Pronto. Encaixou. É só abaixar. Pronto. Lembrando que os parafusos maiores. Um é aqui. E o outro é aqui. Este. Tamanho médio. É aqui no centro. E os pequenos em volta. E aí é só correr para o braço. Prontinho. Está aí. Está aí ó. É isso aí. Vamos testar agora. Para ver se ele. Funciona ainda. Está aí. Reinicializando. Pronto. Tudo normal. Então é isso aí ó. O notebook está aí. Está pronto. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Aonde você pode adquirir esse notebook. E o preço dele. Também vai estar lá. Indicado. Beleza. Lembrando que esse preço. Dependendo do local. Onde você for comprar. Você consegue pagar em até 10 vezes. No cartão de crédito. Tá bom. É isso aí gente. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Tchau.